Eu queria fazer uma abertura mais genérica, obviamente, para a secretaria, que tem atuado mais fortemente em relação à questão do Covid, por óbvio, a Secretaria de Saúde, por isso o secretário Zé Tomás Manoel está aqui. Eu só quero falar de algumas questões referentes a outras áreas. Passo para vocês aqui de forma muito rápida e depois a gente está à disposição para tirar as dúvidas. Mas, primeiro, dizer para vocês da importância que a imprensa tem tido nesse momento, passando informações fidedignas, informações verdadeiras. A gente tem sofrido tanto com a pandemia do Covid, quanto com as fake news, que tem atrapalhado muito a todos nós. Então, agradecer mais uma vez o trabalho de vocês. dizer que a Prefeitura tem atuado desde o início no papel de fiscalização dos decretos. Já foram 11 decretos expedidos desde a primeira data. Estamos com a ação de fiscalização percorrendo os bairros de Maceió. A gente tem recebido denúncias e tem atuado também nos bairros onde detectamos o menor isolamento social. A Prefeitura tem feito isso diariamente. Obviamente, é um trabalho conjunto com a Guarda Municipal, SMTT e, claro, com o apoio fundamental da Polícia Militar. A Prefeitura tem trabalhado também na desinfecção de áreas públicas. a unidade de saúde, praças, enfim, áreas que têm uma grande rotatividade de pessoas. A Prefeitura está fazendo esse trabalho de desinfecção. Um apoio, diga-se de passo aí, muito importante do Exército Brasileiro. Quero aproveitar para agradecer ao comandante de Adele, aqui do 59º, que tem sido muito importante. Estamos entre os kits merenda, cestas destinadas pelo governo do Estado e também através da iniciativa privada, que foi o caso de 2 mil cestas que foram entregues a ambulantes pela Equatorial Energia. Já distribuímos 65 mil cestas básicas, kits merendas, enfim, para a população em vulnerabilidade. A Prefeitura já abriu o segundo processo, através da Secretaria de Educação, para adquirir mais 51 mil kits merenda, para a gente fazer essa distribuição o mais rápido possível. Nem sempre tem sido fácil adquirir esses produtos, alguns em falta no mercado, mas já está aberto. A gente espera o mais rápido possível receber esses produtos e fazer a entrega aos pais de crianças da nossa rede municipal. Entrando agora na área aqui do Nonô, vou falar também muito brevemente. Nós, desde o início, atuamos em conjunto com o Estado para a abertura de novos leitos. A Prefeitura vem atuando nesse sentido. Claro que essa parte de alta e média complexidade é uma área que é mais do governo do Estado, mas a Prefeitura tem atuado também de forma conjunta. Conseguimos disponibilizar leitos na Santa Casa de Misericórdia, clínicos, UTIs. Infelizmente, hoje, esses leitos estão lotados. Se a pessoa hoje precisar de um leito privado, ela vai ter muita dificuldade em conseguir. Por isso, sempre o nosso apelo para que as pessoas continuem nesse sacrifício do isolamento social, que é a forma realmente de evitar o contágio, porque vai fatalmente, mesmo com esse aumento, com esse incremento importante de leitos, se as pessoas não cumprirem o isolamento, fatalmente vai faltar leito na cidade de Maceió, porque, no fim de semana, eu acho que o Covid tem chegado perto de todos nós, pessoas conhecidas, pessoas amigas, têm contraído, têm precisado de UTI, e a gente percebeu que, no fim de semana, foi bem complicado se conseguir leito de UTI, mesmo que leitos privados. Então, é importante as pessoas continuarem no isolamento social. Em relação à saúde, acho que um trabalho de inovação importante que nós tivemos é o Atende em Casa, que é um aplicativo atendemcasa.maceió.al.gov.br. A pessoa vai acessar esse link através do site da Prefeitura e vai ter um atendimento, ele vai colocar os dados pessoais, os sintomas, o aplicativo automaticamente, em alguns casos, já dá o direcionamento, se não, se ele tiver alguns sintomas específicos, vai ser atendido por um médico, por videochamada, um médico da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Quem não tiver disponibilidade em questões tecnológicas, pode ligar para 156. Nós temos também os médicos, que estão lá atendendo de 7 às 19, é isso? 7 às 19, exatamente para evitar que as pessoas se aglomerem nas unidades de saúde. Temos também já três unidades, sintinela, que estão funcionando exclusivamente, voltadas para o COVID, que ficam no Graciliano Ramos, Santa Amélia e Novo Mundo. Estamos para abrir agora, nos próximos dias, uma unidade em Jacarecica e logo depois, uma unidade vizinha ao Pão Salgadinho. Essas unidades, a gente está adquirindo um tomógrafo, estamos comprando um tomógrafo, um raio-x, para equipar essa unidade que fica vizinha ao Pão Salgadinho, assim que esses equipamentos chegarem, a gente espera colocar já para funcionar. Só para vocês terem uma ideia, nessas três unidades de sintinela que passaram a funcionar nesses últimos 30 dias, já foram mais de 6 mil atendimentos e mais de 3 mil testes realizados nessas unidades, muitos casos de COVID encaminhados para o tratamento. Então, o que eu tinha basicamente era isso, já posso passar aqui para o secretário Nonô. Obrigado. Bom dia a todos, meu prefeito, dos companheiros da Bíblia. Em primeiro lugar, ressaltar o papel, já bem enfatizado, do prefeito Luiz, da importância da Bíblia e na divulgação das notícias, sobretudo na conscientização das pessoas, porque nesse combate ao COVID-19, a coisa mais importante para diminuir o contágio é exatamente observar o isolamento social, o uso de máscara. esses são os dois vetores mais importantes. E nós temos, inclusive, a primeira providência complementar ao trabalho da mídia, ao caio, à televisão, nós estamos agora locando, estamos com o processo em andamento, para locar o velho e bom carro do som. porque nós temos assistido, sobretudo, as camadas menos informadas, menos favorecidas, por conta de horários, etc., etc. Nós vamos direcionar alguns, sobretudo, para os bairros da periferia, para repetir o mantra, essas recomendações que são indispensáveis. O prefeito, ao desenhar o cenário da saúde, acho que fez com bastante acuidade e contemplou, na realidade, os principais pontos da ação da Prefeitura Municipal. Eu gostaria de aduzir apenas a um dado, o Genê. O Estado tem papel diferente da Prefeitura nesse processo, embora nós trabalhemos em absoluta consonância, uma junto, outra, várias ações apontamentárias, tenho editado algumas portarias conjuntas com o secretário Estatual de Saúde, doutor Alexandre Aynes, que é parceiro em todo esse processo. Mas, na realidade, a função da Prefeitura, ela tem dois aspectos distintivos e extremamente importantes. Recursos hospitais do Estado são geridos pelo Estado com recursos que vêm da União diretamente para o Estado. Os hospitais localizados em uma CO não públicos que são basicamente as unidades filantrópicas e o HU. O HU tem uma gestão pela MCR. A verba vem do Ministério da Educação, a Maceió da Saúde. E os principais hospitais da rede de Maceió, pago e fiscalizado por Maceió, são os majotórios, veredas, Santa Casa, sanatório, e as UPAs, a UPA do Trapêche e a UPA do Benedito Bentes, essas são as UPAs que é conhecidas pelo Ministério da Saúde e é nesse universo que a gente vem trabalhando. Fora isso, nós temos toda a rede das unidades básicas de saúde entre as UBS, as UDAS, que são aquelas que têm a participação da academia, das faculdades, mas nós temos praticamente 70 unidades, incluindo aí as três citinelas já em operação. A unidade de citinela é uma unidade, digamos assim, especial. Ela vai contemplar sobretudo as pessoas que têm uma relativa sintomatologia grave ou perto disso, ou fatores que presumem uma maior probabilidade de contágio. e são unidades completas, completas nas equipes, com pelo menos três médicos, com equipamentos, enfim, com tudo aquilo que é adequado à tarefa. Essas unidades, prefeito, só complementar a informação já com números exatos. A unidade Valde de Mora Lima fez 2.450 atendimentos entre o dia 4, quando começou, e o dia 24, sem a posição do dia 24, o último. aí, por exemplo, tivemos 348 casos positivos, veja a importância da sentinela. Só destacando essa unidade é que fica na Santa Média. Lá na Santa Média. Valde Lima, conhecido pediatra, falecido há alguns anos atrás. A outra unidade, Jorge Quintela, grande médico e deputado estadual à época, ela no mesmo período, 4 a 24, ela fez 2.230 atendimentos com 275 testes apontando fatos positivos. E a unidade do Novo Mundo, e nessa posição, foi a que eu tenho até o dia de domingo, até o dia de domingo, eu já tinha feito 452 testes com 72 testes positivos. A importância disso é muito grande, tanto que nós estamos expandindo. Essa da Jacareseca deve operar software, antes de uma inauguração formal, já a partir de quarta-feira, e a gente espera entregá-la plenamente funcional na sexta-feira próxima. E, talvez mais importante, talvez mais importante, essa quinta unidade. Estamos ainda na fase contratual, já houve acerto de aluguel, disso tudo, nós conseguimos encontrar uma imóvel, que eu acho que foi feita para uma clínica que jamais se instalou, e é extraordinária, porque, primeiro, ele já tem acessibilidade, ela tem duas salas baritadas, salas baritadas, para quem não conhece o termo técnico, são aquelas revestidas de chumbo, que permitem que se instale tomógrafo, que se instale raio-x, daquilo que o prefeito disse. Nessa unidade, prefeito, cujo nome vai ser Eliane Machado, a única médica até agora ultimada pelo COVID, com uma folha de serviços enorme, a saúde alagoana, esta unidade, Eliane Machado, ela vai ter esses dois aparelhos, inclusive, nós estamos fazendo essas coisas de modo a ter um legado quando passar o COVID, nós vamos ter esse tomoca, vamos ter esse raio-x, vamos ter essas unidades prestando serviço à sociedade alagoana, e aí, uma desdiferença. Nós não temos que ter um foco só no COVID, o COVID é o mais importante, mas as mulheres continuam parindo, as pessoas continuam adoecendo, os infartos se sucedem, o câncer está aí, nós temos o dengue, nós temos o ticoconbuia, nós temos uma série de outras coisas que a prefeitura, através das suas unidades básicas de saúde, continuem enfrentando. O COVID, digamos assim, é o lead da matéria, é o miolo, mas na realidade nós temos um universo imenso de outras coisas. Nós queremos caprichar nas portas, na entrada, é uma firme convicção da prefeitura, e obviamente expressa do prefeito, expresso pela Secretaria de Saúde, que nós precisamos atentar para os momentos iniciais da doença. o isolamento e a forma da propaganda, por isso que é preciso despedir, às vezes ela induz a uma atitude de, digamos assim, equivocada. Fique em casa, 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 muita gente que vai às setenelas, algumas pessoas estão começando a ter medo de ir às unidades de saúde, se a gente vê no mapa da vacinação, porque acha que lá pega, o que não é bem assim. e segundo, às vezes nós estamos recebendo pacientes, recebendo os visitantes, já no estado avançado da doença, o que traz um outro tipo de problema. Então, a filosofia da prefeitura é, vamos trabalhar na previsão, na fase inicial da doença, e não adianta diagnosticar se a gente não cuida. Nós temos que ter o teste errado, deu positivo, é manso, não é desses ainda que exijam o internamento, vamos dar o medicamento possível, é isso que nós estamos fazendo, e extraordinário, se tiver, elas estão monitorando. Se a gente vai lá, deu um teste, deu uma sinalização qualquer, alguém da prefeitura, alguém da Secretaria de Saúde, liga. Como é que o senhor passou de hoje para hoje? O senhor estava com febre de 39, ainda está? Enfim, é preciso dar esse respaldo humano e prático para evitar que essa pequena iniciação da doença se transforme uma semana depois ou um mês depois e mais alguém a precisar das UTIs, dos respiradores, de tudo isso que é caro, complicado e escasso. O secretário de Saúde me informou que os leitos que estão adquirindo ainda não chegaram todos. Tem todo esse problema que não é de Alagoa, não é de Maceió, é um problema da sociedade brasileira. Então, nós estamos focando com muito carinho nisso. Veja que os números são exuberantes, são expressivos e o que a gente tem procurado fazer filosoficamente é concentrar a atenção nessas portas. As próprias UPAs, que na realidade eram, vamos dizer assim, patenimento de urgência e emergência, se transformaram em portas. o Estado, fizemos um acerto verbal com o Estado, o Estado entrou com os expiradores na UPA, 12, seja uma UPA, seja na outra, e nós entramos com o custeio das despesas recorrentes da elevação do gasto da UPA, mais ou menos 184 mil reais para cada uma das duas UPAs. Então, é essa a visão. Nós precisamos prevenir, nós precisamos intensificar esse tipo de trabalho e aí a importância da mídia. É a televisão, é o rádio, é o blogueiro, é o comunicador de uma maneira geral que tem feito um trabalho admirável de informar, informar, como bem ressaltou o prefeito, informar com veracidade, com critério, com prudência, tudo o que se passa e ao mesmo tempo repetir. Eu digo que é um mantra, porque eu fico em casa, que vem sendo repetido em todo o país, mas, lamentavelmente, uma parcela da população numericamente expressiva não bota máscara, se comporta às vezes como se fosse um feriado e não é um fenômeno brasileiro, não. Antes da época, no começo da entrevista comentava aqui com o prefeito que no Memorial Day e no feriado americano a contaminação deve ter sido estratosférica, porque a televisão internacional mostrou dezenas de estados americanos comemorando o feriado, o maior feriado deles, com milhares e milhares e milhares de pessoas nos parques, nas praias, tudo sem máscara, tranquilo, e dá no que dá, já estão beirando 100 mil mortes e subindo. É isso que a gente precisa evitar e esse é o desenho básico das ações de saúde do município. Com as perguntas, evidentemente, tem mil pontos específicos, medicamento, custo, medicamento, o que faz, todos os pontos, assim, mas satisfazer a curiosidade pública é tarefa básica da mídia. A mídia é sem sombra de dúvida para encontrar as perguntas mais adequadas e eu espero que nós, o prefeito e eu, estejamos esperados para responder adequadamente aquilo que a população, através do rádio, da televisão, dos blogs, enfim, da mídia, possa formular e nós procurarmos responder com absoluta clareza de forma não a aterrorizar, mas a conscientizar a população. Bom dia, secretário Nonô, bom dia também, prefeito Rui Palmeiro, estamos ao vivo pela Rádio Difusora. nós vimos ontem no boletim epidemiológico que o Jacintinho e também o Benedito Bentes são os bairros com maior índice de infecção do coronavírus. Existem ações de estratégia específicas para esses dois bairros naqueles respeitam a atenção e atender a demanda que está surgindo de pessoas com a COVID-19? Bom dia. Bom dia, bom, acho que estava abaixo aqui, Luiz, o seu áudio, mas você falou especificamente sobre Benedito Bentes e Jacintinho, não é isso? Bom, a gente tem reforçado a fiscalização, são bairros que têm realmente um volume muito grande de moradores, são bairros extremamente populosos, então a gente tem feito fiscalizações diárias nesses bairros, nem sempre é fácil, é para vocês terem uma ideia, somente da nossa guarda municipal, já tínhamos até ontem quase 70 casos confirmados de coronavírus, na polícia militar eu tive a informação que eram mais de 400 casos positivos de coronavírus, então são pessoas que ficam afastadas do seu trabalho, então dificulta ainda mais a fiscalização, mas nós temos, Luiz, trabalhado essa parte de fiscalização diariamente, em relação às questões específicas da saúde, ali no, o Benito Bentes, por exemplo, a unidade sentinela da prefeitura fica no Graciliano Ramos, que é ali perto, e o governo do estado montou a unidade sentinela no shopping Pátio Maceió, no próprio Benito Bentes, então existem essas unidades voltadas para as chamadas síndromes gripais ali no entorno do bairro, em relação ao Jacintinho, o governo do estado tem a UPA, que é administrada com a UPA, o Jacintinho administrada pelo estado, que também está fazendo esse serviço, mas se houver mais alguma unidade que possa atender aquela população em relação a isso, o secretário pode aqui me auxiliar. Luiz, é isso, você apontou o Benito Bentes, esqueceu os bairros mais infectados, a questão do bairro, já senti, o Benito Bentes já tinha o vírus perversamente democrático. não distingue de classes, de idade, de faixa, e nada disso ele aflige a todos. Como os bairros do Benito Bentes eu já senti, acomoda populações extremamente expressivas, e evidentemente, aí eu vou pelas estatísticas do SUS, com uma população que precisa da saúde pública numericamente, bastante superior aos outros dos bairros, nós estamos olhando para ele com a absoluta prioridade. Aqui não se falou ainda de vacinação, mas bem, nós estamos com as nossas unidades básicas de saúde, todas, cuidando da vacinação contra a influência, contra a HUN1, contra todas as gripes, pelo motivo que pensamos na introdução. É necessário atingir esse pessoal. agora sexta, sábado e domingo, nós vamos fazer um drive-thru no shopping aqui de baixo, no shopping da Portadeira, inclusive aberto a últimas faixas da vacinação e a todos aqueles que por isso ou por aquilo não se vacinaram nas fases anteriores. Nós estamos por 140% de algumas categorias, mas de outras é preciso cautela. Quando eu falei em Biro, é interessante, eu passo o dia me debruçando sobre esses números para tirar conclusões, mas só olhar algo. Eu vi, por exemplo, o número de crianças é baixo. Quando o número de crianças é baixo, traduz de novo, recebe as pessoas de irem com as suas crianças. O número de gestantes é baixo, o número de moelhas em estado com a interala, aquelas que acompanham as suas crianças quando depois do parto, é baixo. o drive-thru vai ser montado nos mesmos moldes da vacinação ordinária para o pessoal ir de automóvel, quem tem, quem pode, etc. E, ao lado, aquela grande tenda, observado o espaçamento. Tudo isso para quê? Para abranger uma unidade maior, para copiciar esse tipo de atendimento e para evitar a concentração, o acúmulo que nós estamos vendo. na área específica é aquilo, nós temos as unidades, as unidades, a grande maioria das unidades está exatamente junto à população mais carente, as nossas unidades têm detectado, não é só a Centinela que faz esse trabalho, a Centinela é uma unidade mais completa, uma unidade que faz um serviço maior, mas todas as outras estão atendendo e basicamente nessas regiões. O número mais elevado dessa região está ligado diretamente à densidade populacional dos dois maiores bairros de Maceió, bairros populares de Maceió. Nós estamos olhando com todo carinho atento a esses números e, de novo, as pessoas têm que refletir sobre os números, sobre a estatística. Divida o número de casos pela população do bairro e você vai chegar a uma conclusão de que não há proporcionalmente uma infecção maior, um contágio maior. Apenas num universo maior é absolutamente natural que os contágenos sejam mais elevados. Perfeito. O senhor falou da fiscalização, desde o último decreto, o senhor pediu mais rigidez de fiscalização, o que está sendo feita diariamente, mas a gente percebe como o professor secretário falou, é que nos bairros para a infecção as pessoas não estão estuprindo. Só que pela feirinha ali, a mulher é muito agitada numerada, o dia em semata, está ficando de forma incorreta. Uma alternativa seria, realmente, nesse próximo decreto que está dizendo agora no dia 2, que vai ser agora no dia 2, endurecer ainda mais, já que as pessoas, mesmo com isolamento, com todas as medidas restritivas, as pessoas não estão obedecendo? Eu acho que nós já endurecemos até o limite do possível, meu entendimento é esse. Não dá para fazer, mas até porque nós não temos a capacidade de fiscalizar. Faltam agentes. Na guarda, como eu disse, quase 70 homens já se contaminaram com o Covid. Pelo que eu soube, na polícia militar, eram mais de 400 policiais que já tinham testado positivo para o Covid. Então, vai faltar fiscalização por falta de pessoal. Então, eu acho que a gente tem que contar com a colaboração de cada um. A gente precisa que as pessoas tenham noção da gravidade da situação. Eu acho que é uma questão muito pessoal de não levar a doença para a sua casa e não contaminar a sua família, porque, como o secretário disse, muita gente tem procurado as unidades sem sentinela, mas já chega no estágio que tem que correr para a UTI. Vai faltar UTI fatalmente. Então, a gente precisa da consciência de cada cidadão para ficar realmente em casa nesse momento. Eu não entendo como factível o chamado lockdown, porque os estados que o fizeram, muitos deles fizeram e agora já estão desfazendo, porque não conseguiram, não tiveram a força, a capacidade de fazer essa fiscalização como deveria. Então, eu acho que a gente já está no limite das medidas restritivas e espero realmente contar com a consciência de cada cidadão marcelense. Se você me permitir uma complementação, eu acho que o problema não é de endurecer. Não adianta aumentar o coeficiente de coerção. Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho do governo do Estado, se tiver oportunidade que eu acessarei isso inclusive a nível do Estado, é o trabalho de convencimento. É por isso que, além da mídia, que é importantíssimo, nós vamos usar o velho carro de som e o que for necessário para que as pessoas se convençam. O afastamento do contingente policial é impossível. se você juntar toda... Ele disse que não é uma atividade policial. Eu assisto, inclusive, algumas cenas surreais, mas não quero discutidas aqui. Na realidade, nós temos que convencer Dona Maria, São João, de que ele não apenas foi em perigo a vida dele, como a dos outros. E só se faz isso convencendo. Não há aparelho nem policial, nem da guarda, nem do exército, nem da marinha, nem da aeronáutica, tudo junto, que consiga, não sei que você coloque um vigia para cada grupo de dois, três cidadãos. O prefeito nominou aí as coisas da guarda municipal. Vou dizer aqui só da minha área, da área da saúde, no mês de maio, o que é que nós temos afastado. Técnico de laboratório, 18. Técnico de enfermagem, 125. Enfermeiro, 52. Farmacêuticos, 14. Médicos, 112. No mês. Por contágio, por atestado médico, por terem mais de 60 anos, conferem todos os outros. Só no meio de maio nós temos essa perda do pessoal. Então, da mesma forma que não vai haver leite suficiente se todo mundo se comunicar, da mesma forma, não há como fiscalizar a imposição dessas normas. Às vezes, o legislador, e eu falo com causa minha experiência de 24 anos de deputado, me permite fazer esse juízo. A lei em si não resolve. Só a lei, não. Leis desse tipo, ela é descumprida. Ela é descumprida, não já se diz. Pode endurecer, pode dizer que vai dar 10 anos de prisão, o que quiser. Não evolui. Só evolui se a gente não evolui. se as pessoas tiverem ou precisassem. Então, nós vamos enfatizar esse viés da informação e da conscientização. Vamos lá, moderador. Está sem som, Eliana. Está sem som, Eliana. O prefeito e eu não estamos ouvindo nada aqui. Não temos som nenhum. Bom dia, eu também tenho uma pergunta. Se puderem me colocar na fila aí, eu agradeço. Grato. Bom dia. Estamos ouvindo o Carlos Robex. Eliana e não. Bom dia, o que está monitorando? O que está monitorando, Eliana? É o microfone dela, que tem que ativar. Já apareceu duplamente, Eliana. Aí continua, muda. Duas imagens e nem um som. Oi, está me ouvindo? Agora. Pronto. Então, vamos lá. Eu tenho três perguntas que nos mandaram o WhatsApp, mas eu vou dar preferência a quem está na sala, está certo? Então, Carlos Robex está aí, ele está querendo fazer uma pergunta também, porque eu consegui escutá-lo aqui. Aí eu só queria que identificasse o veículo e desse o nome do jornalista que está fazendo a pergunta. Carlos Robex, pode perguntar, querido. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário. foi divulgado na imprensa nacional que o governo federal enviaria um auxílio substancial para os estados e municípios e isso tem causado uma cobrança por parte da população a todos os prefeitos. É importante que se diga se esse dinheiro veio ou não veio e se veio em qual proporção. E ontem à noite, também em Brasília, foi divulgado que o governo federal vem enviar para os municípios uma diária de 458 reais diária, enfatizo, por leito de média complexidade para o município que implantaram um hospital de campanha. Então, a minha pergunta para o secretário e para o prefeito é o seguinte. A prefeitura de Maceió tem recebido o auxílio do governo federal nesses montantes que são anunciados e, caso negativo, ainda tem dinheiro em caixa para o combate ao coronavírus, secretário e prefeito? Bom dia, ordens. Bom, são recursos diferentes, a gente tem aqui que fazer essas colocações. em relação ao recurso emergencial daquele projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, sancionado recentemente pelo presidente Bolsonaro, que é dinheiro para restituir os municípios e estados que perderam a arrecadação, esse recurso ainda não chegou. Pelo que nós sabemos, o governo federal vai pagar em quatro parcelas, a partir de junho seria a primeira, mas até o momento esse recurso não chegou até Maceió. Em relação a recursos específicos da saúde, eu deixo o secretário José Tomás Nuno passar para vocês as informações. Eu acho que a prefeitura tem sido bem tratada pelo governo federal. Nós recebemos de crédito extraordinário em primeiro lugar R$ 4,5 milhões em números retornos, depois R$ 23,9 milhões R$ 940, depois R$ 336.141. Isso são créditos extraordinários aprovados para exatamente para o combate ao coronavírus. São esses recursos que até agora tem dado para custear em boa parte os tipos de gastos da prefeitura com coletes, com compra de materiais, com essas unidades citinelas, enfim, com todo o universo de gastos. Temos ainda um saldo razoável que nos permite enfrentar sem muita infratividade. Temos ainda os recursos de emendas parlamentares. Para o COVID especificamente, nós recebemos do deputado João Henrique Caldas uma emenda no valor destinou para a prefeitura em si, para as unidades básicas de saúde R$ 4,5 milhões, para o hospital sanatório R$ 1,5 milhões, para o hospital de heredas R$ 2,5 milhões, para a Santa Casa de Maceió R$ 4,5 milhões. Essas emendas são emendas obtidas, no caso específico eu acompanhei a trajetória disso, foi a conversão de uma emenda já aprovada para o turismo. Como o turismo está absolutamente inviável, o parlamentar consultou, o maior prazer e que, veja bem, todos os que nos ajudarem são extremamente bem-vindos. E cada unidade dessas, a Santa Casa, a Tereza, o hospital sanatório, etc. fez um programa de aplicação desses recursos, nós aprovamos o programa de aplicação e repassamos imediatamente a emenda. E é claro, mais na frente vamos fiscalizar e saber como é que eles foram aplicados. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, temos recursos, já despendemos na posição de hoje, fora esse repasso das coisas, R$ 11,2 milhões, R$ 7,1 bilhões, temos também nos próximos dias compromissos da ordem de R$ 2,5 milhões, mais ou menos, em números redondos, e estamos com uma série de tratativos em andamento, por exemplo, recebemos ontem 10 aparelhos eletrocardiógrafos, que a Prefeitura de Maceió não tinha quantidade suficiente. Então, nós estamos botando nas nossas unidades referentes, nas unidades centenelas, aparelhos de eletrocardiógrafos, bem como no UPA. O UPA não, UPA não está operando COVID. A UPA tem em média mil pessoas que procuram diretamente tratando das outras enfermidades que, evidentemente, não cessam em razão do COVID. Temos na UPA, entretanto, o Laclin, que está prestando um serviço extraordinário na feitura de exames e o nosso tomógrafo, Maceió, é a única Prefeitura do Nordeste que tem um tomógrafo dela, alugado. E agora, se Deus quiser, vamos ter o segundo comprar. Então, nós estamos fazendo um trabalho extraordinário nessa linha de prevenção. E com absoluta tranquilidade, até o presente momento, não nos tem faltado recursos. Temos aqui enfrentar esses recursos que eu tenho particularmente extremo receio, entendo que é necessário dessas coisas liberais sem licitação, etc. isso às vezes suscita dúvidas, mal entendidos, exatamente para isso que nós estamos seguindo o protocolo que o Ministério da Saúde traçou religiosamente para complicar a coisa. Isso às vezes retarda um pouquinho a ação, três, quatro, cinco dias, seis, dependendo do que for, mas dá tranquilidade ao gestor de tranquilidade da população e a medida de que seus recursos estão sendo viabilizados da melhor forma possível. Esses são os dados que posso informar com absoluta transparência e clareza. Bem, eu vou fazer a pergunta do jornalista Davi Soares, do site Diário do Poder. O Davi está querendo saber se há algum impacto, se a gente consegue medir o impacto das campanhas contra o isolamento social no retorno dessas pessoas, ou seja, ele cita aqui como as críticas feitas ao isolamento pelo deputado Antônio Albuquerque, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, se a gente está conseguindo medir esse impacto nas pessoas que não estão aceitando o isolamento social. E ele também quer saber como é que a prefeitura está lidando com a pressão pela reabertura do comércio. Olha, essa mensura maus exemplos é complicado, não dá para a gente aferir isso. Agora, o isolamento social em Maceió, ele tem, se a gente comparar com outras cidades brasileiras, ele tem, no último quinto semana, no domingo, a gente chegou perto de 60% aqui em Maceió, 59% é uma coisa que é um dado bastante relevante, as autoridades da OMS falam em 70%, mas a gente tem que ver a questão social, a questão cultural, então eu acho que nós estamos batendo um índice bem interessante, maior do que outras capitais nordestinas, a gente precisa manter isso, eu acho que é difícil mensurar quantas pessoas seguem o exemplo de quem diz que o isolamento é desnecessário, é muito difícil, como eu disse, mensurar isso, acho que as pessoas têm, realmente, que acreditar na ciência, acreditar nas informações oficiais, a imprensa oficial tem sido fundamental para mostrar a verdade para a população, então, são algumas medidas realmente duras, restritivas, mas absolutamente necessárias. em relação à pressão para a reabertura, nós estamos muito tranquilos, a gente está se baseando em decisões, em protocolos técnicos e não em pressão de rede social, porque senão a gente não faria outra coisa, então a gente está muito tranquilo, a gente sabe que precisa, boa parte dos segmentos vão continuar fechados, não dá, por exemplo, para a gente imaginar que no curto espaço de tempo o país restaurante vai reabrir, eu acho que é impraticável nesse momento, mas claro que outras categorias, desde que essa curva seja achatada, a gente pode pensar em determinado comércio, determinada área, B ou C, a gente pode pensar em reabrir sempre utilizando critérios técnicos para isso. O Tiago Sampaio do site é assim, né, ele está dizendo que o secretário Nuno falou sobre a importância da população em procurar atendimento médico necessário, apesar de que essas pessoas têm muito receio você estar com câncer e ir para o hospital porque pode pegar a Covid. Então, ele quer saber se a Secretaria de Saúde já possui uma estimativa do impacto disso, por exemplo, do número de diagnósticos de câncer que teria deixado de ser feito ou mesmo pessoas que sofreram infarto e trataram o atendimento exatamente com medo de ir nessas unidades de saúde. Olha, Eliane, veja bem, a pergunta é interessante, mas, de novo, há uma certa dificuldade de você quantificar essas coisas. Eu posso contar às pessoas que vão, às pessoas que deixaram de ir, é meio difícil de você quantificar. Não quero dizer, não sei se entendi bem essa parte da pergunta, quero dizer que os atendimentos de câncer dessas coisas estão sendo feitas regularmente. Há, inclusive, um pedido recente do Ministério Público Federal e Municipal voltado para a fiscalização exatamente da quantidade desses leitos. Eu tenho os mapas de ocupação do leito diário, então, eu sei o que está sendo ocupado com o COVID e sei o que está sendo ocupado em UTI clínica. Há, inclusive, uma disparidade nesse número de unidade para unidade. Mas, o que eu quero dizer é que as enfermidades, as comorbidades outras que não com o COVID, também recebem algumas das dificuldades que estão sendo enfrentadas normalmente. O que nós suspendemos na Prefeitura foi, por exemplo, as cirurgias aletivas, aquela que você diz, ó, eu quero me operar de atendimento, procurou o SUS, marcaram essas nesse momento que podem ser postergadas, estão sendo. Se o sujeito procura a nossa unidade com angina brutal, ter um eletrocardiograma, e o cidadão está com um quadro brutal de, vai direto, será operado e será operado e vai para um leito clínico normal dos nossos hospitais parceiros. Basicamente, Santa Casa, Veredas, Sanatório, HU, no caso. Então, isso é o, tem a impressão que é o objeto da pergunta. Agora, estimar os que não foram, os que estão se abstando, essa é uma percepção e eu expliquei de onde tirei esse raciocínio, não é um raciocínio exótico. Se, antes da pandemia, nós, na última vacinação, por exemplo, nós temos, e temos esses números todos, um percentual de gestantes de X e, como as pessoas, as mulheres continuam engravidando de forma normal, acho que até o isolamento social vai ser motor de grande número de partos posteriormente, afinal de contas, não é só de Netflix que vivem a sociedade brasileira. Então, nós vamos ter decorrências disso. Aí, a gente compara o número da última vacinação com o número da vacinação, você vê que os idosos, o pessoal de trabalhadores da área de saúde são números exuberantes, nós temos 120 e tantos por cento número, 115 e tantos por cento. Por que é que está indo crianças em muito menor número? Por que é que está indo gestantes em muito menor número? A nossa tradução é que tem algum receio, não quer se expor. Pode ser até que seja um raciocínio equivocado, mas é o que eu manusei. Eu me dedico todos os dias, no fim do dia, no fim do expediente, a olhar o que foi produzir para poder ter algumas conclusões para orientar, vamos dizer, a inteligência na ação de saúde, as e os focos. Acho que é um pouquinho disso daí. O jornalista Pedro Oliveira tem uma pergunta para o prefeito. Nessa pandemia toda que a gente está vivendo aqui de tentar combater, enfrentar, prevenir o coronavírus, como ficam as obras e todo o trabalho em torno do seu último ano de gestão, prefeito? Há condições ainda de fazer essas entregas, essas obras? O BDF fecha, né? O BDF está muito feito. Bom, saudar nosso amigo Pedro Oliveira, Eliane. As obras continuam, desculpa, travou um pouco o seu vídeo, Eliane, mas eu entendi aqui a pergunta do Pedro. As obras continuam, nós temos hoje ações do Nova Maceió espalhadas por diversos bairros de Maceió, essas obras, o andamento delas continua de forma normal. Nós temos muita coisa a ser entregue ainda este ano de esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem. Nós estamos com obras, por exemplo, no Clima Bom, no Tabuleiro, na Santa Lúcia, no Aeroclube, no Litoral Norte. Iniciamos essa semana obra de esgotamento sanitário na região de Guaxuma, no Litoral Norte. Então, essas obras continuam e boa parte delas a gente tem muita esperança de entregar até o final deste ano. Eliane, se me permitir, só para complementar na área da saúde, por exemplo, a saúde está, óbvio, completamente envolvida nessa questão do governo, mas não parou de fazer as suas obras, não. Por exemplo, o que nós perdemos, eu acho que o prefeito também, foi o prazer de fazer uma inauguração pública, de estar lá, de fazer um pequeno pronunciamento dando o significado da obra. o cenário da saúde e nós acabamos aquele estacionamento que o Exército Brasileiro nos cedeu terreno e a Prefeitura fez uma urbanização, digamos assim, fantástica. Estamos lá com quase 200 veículos, desocupou a rua, havia acidentes, o veículo BLT passa ali junto, foi ótimo. E as unidades, por exemplo, essa unidade de Cintinela que nós vamos inaugurar sexta-feira, na realidade é uma unidade básica, que estava depredada e conseguimos reconstruir uma obra difícil, complicada, que é problemas de natureza formal, está lá, mil maravilhas. Nós fizemos uma reforma muito expressiva no depósito imenso que a Prefeitura tem, de coisas usadas e tal, e nessa pesquisa se achou muito material reciclável, reaproveitável para trabalhar. Nós vamos fazer essa centinela ali do Pão Salvadinho, já vamos aproveitar, é mais uma obra, é mais uma oferta de alguma coisa. Quer dizer, mesmo na área da saúde, que talvez seja, vamos dizer, sob esse viés infinitamente enorme, do que a infraestrutura, do que todos esses outros aspectos que o prefeito também ressaltou, está trabalhando normalmente, tem conquista, tem coisa nova. O que nós estamos privados, mas é uma privação pequena, se comparado com a grande privação de liberdade do povo com o isolamento social, é do prazer de inaugurar essas coisas que o prefeito Rui Caldeira tem entrega à população. O som, Eliane? Está sem som de novo. Eliane? Eu acho que o microfone dela está... Ela já mudou do... Alguém está... Ela está na sala dela? Ah, é? Você tem razão. Está com medo. Acho que ela está fazendo balada. Então, não estou aqui não, minha gente. Estou aqui em Maceió. Quer dizer que você não fala, mas ouve, né? Ouço tudo. Ouço tudo. Jornalista é assim. Tem um ouvido. Diga, Eliane. Estamos aguardando a próxima pergunta. E aí, de novo? Vou mandar o... Alguma coisa a dizer e a gente encerra aqui. Bom, acho que é... Dá para encerrar. Deixa eu dar uma conclusão. Acho que é, mais uma vez, agradecer à imprensa que vocês continuem divulgando as notícias verdadeiras. isso é muito importante. O nosso serviço de atendimento em casa ou atendemcasa.maceió.al.gov.br é muito importante que as pessoas busquem esse atendimento. Ou, 156 que o médico vai lhe atender e vai dar, prestar todos os esclarecimentos necessários e mostrar se for o caso para onde essa pessoa deve ser encaminhada como porta de entrada. Então, agradecer mais uma vez a todos os veículos de imprensa que participaram e passar a palavra ao secretário no nome. Da mesma forma, acho que só sacudando o que foi dito, é uma oportunidade de a gente prestar contas, mas, no caso, é uma oportunidade, vamos dizer, de uma série, de uma postura absolutamente transparente. A Secretaria Municipal de Saúde está à disposição. nós temos sido visitados e perguntados por uma série de veículos desde as televisões, os cargos, enfim, tudo aquilo, o nosso interesse é dar total transparência. Quero dizer aqui, em nome da transparência, que eu acho que é fundamental, alguma coisa que é sem similar no país, feita na gestão repobreira dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos um grupo, nós temos acesso a todos, todos os promotores, todos os procuradores da República, todos os defensores públicos do Estado e da União, enfim, a todos os fiscalizadores frequentam esse grupo, fazem as informações e têm a informação em uma hora. Ontem nós fizemos uma videoconferência que devia durar uma hora, durou quase duas e foi extraordinário do ponto de vista de você conseguir dar respostas online. Eu me preocupo com as ações de saúde diuturnamente, às vezes, até confesso, fujo um pouco do isolamento porque tenho que ir à Secretaria, a coisa que só pode ser feita lá no prédio da Secretaria de Saúde, eu assino uma média de 1.200 documentos por semana, porque cada ato desse envolve uma série de administrativos, mas temos uma sensação de até agora, até agora, dever cumprir trídeo de atendimento. As queixas, as reclamações da mídia, é importante notar, no que diz respeito à Secretaria Municipal de Saúde, são, eu diria, quase que inexistentes. Estamos atentos, estamos atendendo à reivindicação, é uma orientação, uma determinação do prefeito Rui Palmeira, que nós cumprimos com inegável satisfação. Tudo é feito dentro dos protocolos, dos protocolos do Ministério da Saúde, cumprindo religiosamente. Então, a população de Maceió, graças à dedicação, isso não foi perguntado, eu estava esperando uma pergunta desse tipo, mas já que não veio, graças à dedicação dos nossos servidores. Às vezes, isso é natural, se pinça um mau exemplo, uma falta, uma omissão, mas eu quero dizer que os servidores da Secretaria de Saúde são exemplares, estão na linha de frente, estão se expondo, alguns estão adoecendo, é toda essa problemática, mas a Secretaria tem tido até agora um papel irrepreensível. Eu acredito isso ao valor, ao empenho, à dedicação dos nossos 3.900 servidores que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Então, é isso, continuamos abertos, qualquer tipo de informação é direto, podem fazer, e a gente vai alimentando, porque a concepção da Secretaria, a opinião do prefeito, a opinião do pessoal, do secretário, que tem uma mão da vista pública, é que a mídia é fundamental nessa tarefa de conscientizar. Impor normas não dá em nada, porque não há uma estrutura apta a fazê-las serem cumpridas na prática, e a lei, por melhor que seja, não opera por si mesmo. Se amanhã o lejoador entender de revogar a lei da gravidade, a lei é publicada, é sancionada, e nem por isso os objetos deixam de cair. Na realidade, o enfoque da Secretaria disso é convencer, conscientizar, e sem mídia não há processo de conscientização que dê resultado. Obrigado a vocês todos, isso foi uma oportunidade extraordinária. Obrigada, gente, mais uma vez. E estamos aqui à disposição. Obrigado, Aline. Obrigado.